Fala, cartoleiros! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do AllSport e mais um vídeo em dicas de cartola. Esse é o da rodada de número 20. É, começando o segundo turno agora e pra você que não sabe ainda, uma breve explicação do que você vai encontrar aqui. Várias indicações de jogadores por posição, com seu preço mínimo pra valorizar, muita estatística dele, do seu time e do confronto que ele tem pela frente. Várias indicações de jogadores extras, indicações de capitães e, é claro, no final, o nosso time base escalado, o Seleção CFD. Então bora pro que interessa? Bora pra intro, bora pro vídeo! Bora começar com os goleiros, então, sendo o primeiro deles, Clayton, do Red Bull Bragantino, dentro de casa, recebendo a Chapecoense, custando 9,53. Ele tem uma média de 3 defesas por jogo, 52 em 17 jogos, com média inferior a 1 gol sofrido por confronto, apenas de 0,93. A Chape não marcou gol em 2 dos últimos 4 jogos como visitante. E o Red Bull Bragantino é o quarto time que mais somou pontos entre os goleiros nas últimas 3 rodadas. Mínimo pra valorizar, 5,30. Agora, João Paulo, do Santos, dentro de casa, recebeu no Bahia, custando 5,14. Ele vai melhor na Vila Belmiro, onde tem uma média de 4,58. E costuma ser realmente mais exigido em casa. Nas últimas 3 vezes que atuou no estádio, João Paulo defendeu 11, tendo feito 10,5 contra o Corinthians e 4, mesmo sofrendo 4 gols contra o Flamengo nesse período. Bahia vende 6 dos últimos 7 jogos como visitante sem marcar gols e o mínimo pra valorizar é 0,80. Agora, Daniel, do Internacional, visitando o esporte, custando 8,10. 57 defesas no torneio é o terceiro goleiro que mais defendeu, com média de 3,5 defesas por jogo. Fora de casa, ele costuma ser exigido e pontua mais, média de 5,83. 37, 57 defesas dele foram como visitante e o esporte é o time que mais serou pontos entre os goleiros nas últimas 3 rodadas. Ele é o quarto goleiro que mais teve por cento de jogos passando de 4 pontos, 56%. Costuma fazer boas intervenções e tem 6 SGs em 16 jogos no Cartola, mínimo pra valorizar 6,30. Agora, laterais, Fagner, do Corinthians, visitando o Atlético Goianiense, custando 11,70. Fagner tem média superior como visitante de 5,17. Conquistou 5 SGs em 8 jogos fora de casa, sendo 2 seguidos. A altíssima média de 3 exardos por jogo no Cartola FC é o lateral que mais exardou no game, com 54. Sofreu mais faltas do que cometeu, 25 a 18, além de ter levado um único amarelo em 18 partidas até aqui. Mínimo pra valorizar, 1 ponto. Agora, Saravia, do Internacional, custando 7,20. Ótima marca de 33 desarmes em 10 jogos, ou seja, média de 3,3 por jogo. O esporte vem de 5 confrontos sem marcar gols no brasileiro e o time tem muita dificuldade pra vazar o SG do adversário. O esporte é o time que mais seriam pontos pra laterais nas últimas 3 rodadas, mínimo pra valorizar, 3,70. Edmar, do Red Bull Bragantino, custando 4,50. Essa é uma opção boa e barata em visão do SG, fez 18 desarmes em 11 jogos. E a Chape tem a pior campanha como visitante do brasileiro, com 5 empates e 5 derrotas, ainda não venceu. Mínimo pra valorizar, 0,40. Agora, zagueiros, Léo Ortiz, também do Red Bull Bragantino, custando 7,58. Voltando da seleção, Léo Ortiz tem 22 desarmes em 10 jogos no torneio e só cometeu 5 faltas no perigo. A Chape tem o terceiro pior ataque da competição, com 15 gols em apenas 19 jogos e é o único time que ainda não venceu na competição. Mínimo pra valorizar, menos 0,60. Apenas 15 gols em 19 jogos, tá? Foi o que eu quis dizer. Agora, Jeromel, do Grêmio, custando 6,96, dentro de casa recebendo o Ceará. Jeromel tem média de 2 desarmes por jogo no Cartola. E Ceará não venceu nenhum jogo como visitante do brasileiro após 9 partidas, sendo que o time só marcou 5 vezes no período. O Grêmio teve SG em 2 dos últimos 3 jogos do torneio e o Ceará é o segundo time que mais cediu pontos para zagueiros nas últimas 3 rodadas. Mínimo pra valorizar, 0,10. Agora, Bruno Mendes, do Internacional, custando 6,27. Simplesmente zagueiro com o maior percentual de jogos acima de 4 pontos no torneio, 67%. Muito disso se deve ao fato de ter tido 5 SGs em 9 jogos pelo Inter no Brasileiro. E o esporte possui disparadamente o pior ataque do torneio, com 8 míseros gols em 19 jogos. Pode ceder mais 1 SG ao adversário. Ótima média de 3 desarmes por jogo no torneio, com média inferior a uma falta cometida por jogo e apenas um amarelo em 9 confrontos. Mínimo pra valorizar, 5,70. Agora meio campistas, a Rascaeta, do Flamengo, visitando o Palmeiras e custando 13,08. São 9 gols e 12 assistentes pelo Flamengo na temporada 2021 em 28 partidas. Ele é o líder em participações diretas em gols com 21 entre os estrangeiros na temporada 2021 no futebol brasileiro. Média muito boa de 7,15 como visitante. São 5 assistentes e 1 gol em 9 jogos pelo Flamengo no Brasileiro. E ainda desarmou 17 vezes e teve 23 faltas sofridas além de 18 finalizações. Voltou a muito e de diversas formas distintas. Foi muito bem pelo Uruguai nas eliminatórias, marcando 3 gols em 3 jogos. Então vem quente, embrasado. Mínimo pra valorizar, 3,20. Agora é Denilson, do Internacional, custando 18,29. Simplesmente o jogador que mais participou de gols no Brasileiro. São 13. Além de ser o artilheiro, com 8 gols. E contribuído com 5 assistências no jogador do índice que mais cria chances no torneio. Ele é o segundo jogador com a maior média de participações em gols por jogo. 0,76 somente atrás de Gabigol. Ele é o quinto meia com o maior percentual de jogos, 53%, passando de 4 pontos. E uma boa média de 6,26. Pode pontuar também com os armes, tem 19. Falta sofrida de 23 e finalizações de 17. Isso em 17 partidas. Mínimo pra valorizar, 0,90. Agora pra Cheds, do Red Bull Bragantino, custando 7,15. São 3 gols e 1 assistência em 10 jogos no Brasileiro. Altíssima média de 3 faltas sofridas por jogo, também contando com 13 exatos. 4 jogos em casa, pra Cheds fez exatos 11,9 em 2 deles. Marcou 2 gols nesse período. Mínimo pra valorizar, 2,50. Agora uma opção bem regular, Vila Sante, do Grêmio, custando 7,94. Ele jogou apenas 2 vezes no Cartola, mas deu conta no recado. Somou em média 6,65, sem scout decisivo. Desarmou incríveis 14 vezes, além de 2 finalizações pra fora e 2 faltas sofridas. Mínimo pra valorizar, 4 pontos. Agora vamos pros atacantes, com Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo, custando 22,25. Gabigol é um jogador com mais participações em gols na temporada 2021, são 32. Ele é o artilheiro isolado do país, com 27 gols em 27 jogos. Ele é o jogador com maior média de participações em gols por jogo no Brasileiro, 1,17. Ele joga, ele marca. Em 6 jogos no Brasileiro, ele tem 6 gols e 1 assistência, além de 14 finalizações no período. Já passou de surreais 25 pontos em 2 dos 4 jogos que fez longe de casa. Ele tem um ótimo histórico diante do Palmeiras. Em 4 partidas contra o rival pelo Flamengo, Gabigol tem 5 gols. Mínimo pra valorizar, 22,70. Agora, Arthur, no Red Bull Bragantino, custando 15,31. Boa média de 6,51 como mandante, onde fez 2 gols e deu 3 assistências em 8 jogos disputados. Entre todos os atacantes de lado de campo no primeiro turno do Brasileirão, Arthur foi o primeiro em assistências com 6 e o primeiro em participações em gols com 9. Em 15 jogos, tem também 24 faltas sofridas, 32 finalizações, média maior que 2 por jogo. E 15 desarmes participa bastante do confronto. Mínimo pra valorizar, 3,90. Agora, Hulk, do Atlético Mineiro, custando 21,26 e visitando Fortaleza. Hulk é o segundo jogador com mais participações em gols na temporada 2021, tem 30. Ele também é o centroavante com mais assistências, são 11 no país. Ótima média de 7,05 como visitante. E no torneio são 17 jogos com 7 gols e 5 assistências. Já sofreu 44 faltas, é o terceiro jogador do campeonato no quesito. Além de 44 finalizações, sendo 4 na trave. Fortaleza vem de um momento de instabilidade defensiva, tendo sofrido 6 gols nos últimos 3 jogos na temporada. E o mínimo pra valorizar é 5,60. Agora, Borra, do Grêmio, custando 9,32. Desde que foi contratada pelo Grêmio, Borra marcou 5 gols em 8 jogos, incluindo a seleção da Colômbia. Precisou de apenas 126 minutos pra marcar gol. No período, ele fez um gol a cada 1,2 chutes certos. É uma marca surreal. Foram 6 chutes no gol e 5 gols marcados. Seus dois gols pelo Grêmio e no Cartola foram como mandante. Onde tem boa média de 6,9. Mínimo pra valorizar, 2,70. Agora, técnicos. Diego Aguirre, do Internacional, custando 8,99, 3,90 pra valorizar. Kuka, do Atlético Mineiro, custando 11,93, 3,50 pra valorizar. E o Maurício Barbieri, do Red Bull Bragantino, custando 13,47, 3,30 pra valorizar. Capitães, primeiro é Hulk, do Atlético Mineiro, segundo Arthur, do Red Bull Bragantino e o terceiro, Gabigol, do Flamengo. Jogadores extras agora. Goleiro Cássio, do Corinthians, custando 12,71, 3,90 pra valorizar. Lateral Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, custando 8,58, 3,60 pra valorizar. Zagueiro Fabrício Bruno, do Red Bull Bragantino, custando 11,13, 2,70 pra valorizar. Meia Renato Augusto, também do Corinthians, custando 10,76, 1,80 pra valorizar. E o atacante Ricardo Bueno, da Juventude, do Juventude, custando 11,02, 10 pra valorizar. Agora o nosso time pra rodar a 20, tá aí na sua telinha, é o Seleção CFD escalado com João Paulo, Fagner, Saravia, Jeromel, Léo Ortiz, Prachedes, Renato Augusto, Arrascaeta, Arthur, Hulk de Capitão e o Gabigol, Gabriel Barbosa. Preço 136,98, pontuação na última 48,50, pontuação total 1.158,53. Cartoleiro, aviso importante, esse time pode mudar, tá? Como sempre, isso aqui é uma base, até o momento de fechamento do mercado, o time pode mudar. Se você quiser ver o nosso time atualizado, acompanhar, é muito simples, siga a gente nas redes sociais, CFD Dicas de Cartola no YouTube, CFD Oficial no Instagram, CFD Underline Oficial no Twitter e o meu perfil pessoal, cegafilhaunderline, mesmo arroba Twitter e Instagram. Lá no meu Insta, você consegue tirar dúvidas comigo, mandando no privado, beleza? Tô falando isso aqui também porque o Renato Augusto talvez pode sair do time, entrar o William, se ele for confirmado realmente como titular, o William pode ser uma bela opção pra rodada, tá? Então vamos acompanhar a gente em todas as redes pra você ficar ligado no nosso conteúdo e aí você poder realmente saber o nosso time na hora do fechamento do mercado, o time atualizado e ter todas as informações em primeira mão. Se alguém aqui saiu dos status de provável, tá? Você vai ter a informação acompanhando a gente nas redes sociais. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Allsports também, deixar o likezão, por favor, ativa o sininho também que é bem importante e não esquece, se estiver vendo pelo Facebook, compartilhar a publicação e deixar uma reação que ajuda demais. Valeu cartoleiro, eu te vejo numa próxima, aquele forte abraço e tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!